E no vídeo de hoje, eu fui na casa de um inscrito fazer vários desafios de bafão após eles me mandaram um vídeo no Instagram. Eu queria ver com meus próprios olhos a sua habilidade. Esse daqui foi o vídeo que o Davi me mandou no Instagram. O final figurito é... Vou virar 400 figurinhas aqui, não sei. Tem figurinhas da Libertadores, do Renaldinho e figurinhas da Copa. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Tudo. Não tem problema. Sobrou uma. Sobrou uma do Renaldinho. Mas é muito frio. E como se foi impressionante, eu estou indo na casa dele agora tirar essa prova. E se você quer ser o próximo, esse aqui é o meu Instagram. Me mande o seu vídeo lá. Acabei de chegar aqui na casa do Davi, galera. Meu pai já está todo preparado aqui com as coisas. O pai dele falou que ia me recepcionar aqui. E aí, vamos chegar lá. O Davi está lá no quadro. Vamos lá, galera. Vamos lá. E aí, Davi, beleza, cara? E aí, de boa? De boa, mano. Massa demais, ó. Ô, louco, Davi, você está até assistindo a música do Rei do Bafo, olha lá. Opa. Seguinte, Davi. Eu vi o vídeo que você me mandou no Instagram. E você virou várias cartinhas. Eu fiquei realmente impressionado. E eu vim aqui para ver isso com meus próprios olhos. E já que você está assistindo a música do Rei do Bafo. E todo mundo pode ser o Rei do Bafo. Eu vim aqui para comprovar que você é um deles. Fechou? Fechou. Então, bora lá para os desafios. Bora. Bom, Davi, aqui eu trouxe várias coisas para fazer os desafios. E eu vi que aqui tem muitos cards. Esse aqui são todos seus? É, todos meus. E você treina bastante o Bafão? Bastante. Ah, fechou. Ó, esse aqui vai ser o primeiro desafio. Vamos fazer várias coisas com cartas. Inclusive, Bafão a distância, Bafão por quantidade. Quantos montinhos consegue virar sem errar. Fechou? Fechou. Bora lá, então, irmão. Então, para começar, Davi, o Renaldinho, ele fala que ele é o Rei do Bafo porque ele consegue virar vários montinhos sem errar. Então, esse é o primeiro desafio. Cinco montinhos com cinco cards cada um e tem que virar todos. Eu começo e depois é a sua vez. Fechou? Fechou. Então, beleza. Vamos lá. Primeiro montinho. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto montinho. Agora é a sua vez, Davi. Agora é a minha vez. Vixe, vamos lá, Davi. Primeiro montinho. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto montinho. Nossa, aí sim, Davi. Muito bom. Ó, esse foi o desafio da precisão. Agora vamos para o próximo. Agora, Davi, é o Bafon à distância. Eu separei aqui quatro níveis de dificuldade, indo de 25 centímetros até um metro. E você passando de 50 centímetros já está classificado para o próximo desafio. Vamos lá? Bora. E para esse desafio, vamos usar apenas uma cartinha. Vamos colocar ela aqui no primeiro nível e bater sempre aqui nessa linha. Vamos lá? Vou começar. Três, dois, um e... Ha! Pronto. Segundo nível. Três, dois, um e... Agora, quarto e último nível. Um metro de distância, galera. E se você não tiver uma trena, são exatamente 14 cartinhas de distância. Ai, meu Deus. Vamos lá? Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Uh! Completo. Primeiro nível, Davi. Vamos lá. 25 centímetros. Uh! Boa! Segundo nível, 50 centímetros. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Aí. Uh! Boa! Davi, agora você já cumpriu o desafio. Mas vamos ver até onde você consegue chegar. Ai, meu Deus. Terceiro nível, 75 centímetros. 75 centímetros. Isso é muita coisa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Uou! Meu Deus, Davi. Um metro de distância. Galera, isso aqui é praticamente impossível. E eu nunca vi ninguém, além de mim, conseguir vencer isso, hein? Nossa, será que ele vai conseguir, galera? Um metro de distância. É muito difícil. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Uh! Davi, realmente, um metro de distância é muito difícil. Mas, Davi, o que você acha de nós fazermos uma união de forças pra virar essa cartinha de longe? Pode ser. Fechou? Fechou. Então, bora lá. Fusão! Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Uh! Boa demais! Agora o terceiro desafio do Rei do Bafo. 500 cards pra cada um e tem que virar tudo em até 30 segundos. Vamos lá? Deixa eu juntar o cronômetro. Ó, iniciando o cronômetro, tem que virar todos os cards. Preparado? Preparado. Vamos lá, então. 3, 2, 1, valendo! Último, último. Prepara a técnica secreta. Explode a mão! Uh! Eu fui primeiro. Deu bom, deu bom. Desafio concluído. 500 cards em menos de 30 segundos. Uh! É, Davi, você passou em todos os desafios de cards. E agora o próximo desafio é com dinheiro. Eu separei aqui todos os tipos de moeda. E o próximo objetivo é virar todas elas. Eu começo. 5 centavos. 10 centavos. 25 centavos. 50 centavos. E por último, 1 real. E agora, Davi, é a sua vez. Vamos lá, então, Davi. 5 centavos. Ai, 10 centavos. Uh! 25. Uh! Agora, 50 centavos. Ai, meu Deus. Uh! E agora, por último, 1 real. Prepara a técnica secreta. Explode a mão! Uh! Boa! Agora o próximo desafio é com mentos. O que? Virar um mentos? Mas o mentos é redondo. Não, não. O desafio é diferente. Vai ser uma corrida de mentos. O desafio é o seguinte. O mentos vai estar aqui na linha de largada. E vamos ter que chegar com ele até na outra faixa. Apenas com o bafão. Tá preparado? Claro. Então, pai, vou começar a contagem. 3, 2, 1. Valendo! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu que ganhei! Que nada! Ô, pai, chama o VAR. Ah! E agora, quem será que ganhou, cara? Eu não sei. Deixa aqui nos comentários quem ganhou essa disputa do mentos. Eu acho que fui eu. Não, fui eu. Ah, é? A galera vai decidir. Sabe aquelas figurinhas da Copa? Hã? Dos jogadores? Eles batem com a mão pra virar aquelas figurinhas. Não, não, mas não pode ser isso não. É, 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 é isso mesmo. É, não, porque é como se fosse uma batida de pedreira. É, mas é isso aí mesmo. Será? É, quer subir aqui pro senhor dar uma errada pra você ver? Imagina, eu queria que ele fizesse agora, nesse momento. É. Eu não sei fazer, só o meu que aconteceu aqui. Então, pera aí que, ó, você pode olhar agora que não tá tendo nada. Não, não tá. É, mas pera aí que eles vão fazer, aí o senhor vai ouvir. Com dois minutos. É, pode deixar aqui, daqui a pouco vai começar aí. Um minuto. Então tá, tchau. Quer dizer, agora... O que aconteceu? O barabate. O que aconteceu? O vizinho interponou que tem muita bateção lá no andar de barra. Tá, mas você trouxe esses membros. Mas pera aí. Sazone. Também um Kit Kat. Outro Kit Kat. Um miojo. Um Kinder Bueno. Puffles. Um Oreo. Um Disney Brown. Perfeito. Aqui, figurita, o seu desafio. Nossa, Debbie, você trouxe muita coisa. Tá, você fez esse desafio pra mim. E que tal você virar metade das coisas? Tá bom, o desafio eu aceito. Então, beleza. Pelo que eu vi, aqui tem 16 itens. E eu vou separar 8 pra você, Davi. Ah, esse MM bem difícil. Esse pacote de Sazon. Esse Kinder Trenk. Brownie da Balduco. Uma caixa de Trident. Um Kit Kat. Um Biz Extra. E esse Kinder Bueno. Três, seis, oito itens pra você, Davi. E aí, Davi? Você vai aceitar ou vai arregar? Eu não vou arregar. Eu também quero ser um rei do bafo. E pra mim sobraram esses oito itens. Eu não vou mentir pra vocês que esses itens são muito difíceis, mas eu não arrego pra desafio. Ah, tudo isso, Felipe, eu não vi. Então vamos lá, Davi. Pra cada item, você vai ter apenas três chances. Começando agora. Vamos lá. Um Kinder. Agora um Trident. Nossa Senhora, deu flip. Vamos lá. Um Kit Kat. Eu bati com pouca força pra não dar flip. Agora um Biz Extra. Nossa, chegou a dar um flip. Agora um pacote de Sazon. Nossa, tá ficando muito difícil. Um Kinder Bueno. Um Kinder Bueno. Nossa Senhora. Agora, esse é o desafio, hein? Três, dois, um e... Muito boa, meu parceiro. Mandou demais. Desafio concluído. E agora é a minha vez. Davi, você foi muito bem. E agora é a minha vez de provar que eu sou o rei do bafo. Vamos lá. Acabei de separar aqui todos os itens. E todos eles são muito difíceis. Começando com um Biscoito Oreo. Três, dois, um e... Agora uma pipoca de micro-ondas. Essa é muito difícil. Nossa, um pacote de Babaloo. Três, dois, um e... Meu Deus. Vamos lá. Fim de Babaloo. Agora um pacote de Fini. Nossa. Olha aqui a minha mão como é que ela tá já. Vamos lá. Uma torcida gigante. Agora meu arco inimigo. Um miojo. Três, dois, um e... Nossa Senhora. Agora um pacote gigante de Ruffles. Três, dois, um e... E agora pra finalizar. Uma barra gigante da Nestlé. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Desafio concluído. É Davi, depois que você me mandou aquele vídeo. Eu vim aqui conferir pessoalmente. E você me provou vencendo todos os meus desafios. E você merece essa coroa. Agora você também é um dos reis do bafo. Toca aqui. Meus parabéns, irmão. E esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. O canal dele também está aqui na descrição. Não se esqueça de dar uma passada lá. Clica aqui do meu lado para você ver o próximo vídeo. E aqui na cabeça dele também está aparecendo um. Valeu, galera. Tamo junto. E tchau. Prepara a técnica secreta. Explode a mão. Uh.